Música para sonhos You boldly go where no man has gone before Traga bolas e papá, estamos com o milagre Tens vontade de jogar as bolas, vais agarrar e papar com o hipopótamo Minda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Música para sonhos É mesmo uma edição especial, verdade? É sim senhor, é sim senhor Desde o início da relação de Luciana Abreu com Yanni Jalloc Que temos seguido Somos fãs Somos fãs Contra ventos e marés e uma aragem ou outra Eles lá estão juntos E agora, passo fundamental na relação, tiveram finalmente a sua criança E nós durante meses especulámos aqui sobre Qual seria o nome do batismo? Especulámos porque eles disseram Desde o primeiro dia que se soube que a Luciana estava grávida Que o nome do rebento ia ser uma fusão do nome dos dois Apostámos em Yanni Jallan, em Luciló, em muita coisa boa Também podia ser Linic, mas era um champorne Mas eles conseguiram surpreender-nos É que isso nem soa à fusão dos dois nomes Como é que realmente se chama? A mim soa a um lince nascido no jardim zoológico de León A pequenita chama-se León-se-Victória Já está, León-se León-se-Victória León-se- León-se- para mim é a fusão De uma cidade em França Com uma equipa de ciclismo de Espanha Também pode ser, sim León-se-Victória E ontem, quando vi isto Eu tenho uma teoria que é O melhor humor não se inventa Exato, é vida real Supera a ficção E León-se-Victória Pois, porque deu por mim Dei por mim fazer muita piadinha com isto E lembrei-me De criar Aquele que vai ser o próximo êxito de verão Vamos a isso então Já que estamos com saudades do verão, é já Este ano tivemos o pai da criança O ano passado O ano passado Já não sei quantos anos Ora bem, este ano Teremos o nome da criança O nome da criança Põe lá a bombarem Vamos lá embora É pá, isto vai ser histórico Portanto, vocês sabem que eu não digo não A um bom baileirico É pá, vamos embora Peço que se juntem a mim Vamos embora para a frente Bota o som Estamos a gravar Está a gravar Isso vai ficar para a posteridade Vai, mete o som Vamos embora Palminhas desse lado Palminhas Pou dançar à vontade Para o carro e dança Juntem-se a mim A Luciana teve uma menina Que tem um nome que não há memória Agora vocês A Luciana teve uma menina Que tem um nome que não há memória Nasceu há dias Nasceu há dias e já está marcada Ai, coitadinha Ai, coitadinha Leão-se vitória Mas como se escreve Mas como se escreve Mas como se escreve O nome da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Oh, voltinha a dançar Se era nome de menina Se era nome de menina Ou uma carrinha De caixa aberta Se era nome de menina Ou uma carrinha De caixa aberta Mas como se escreve Mas como se escreve Mas como se escreve O nome da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Tem um L e um I Não é um I, é um Y E dois I seguidos E uma raiz quadrada Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Eu sei lá Como é que se escreve Pelo que torriva sou Até está cansado Mas isto é o que vai dizer O senhor do registro Eu sei lá Como é que se escreve